Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Epida no Campo Passando aqui no passo pessoal, fiz o seguinte Estamos aqui deparando com um capim maçá misturado com bombaça Eu particularmente gosto desse tipo de capim Por que? Aguenta a lotação No meu sistema de intensificação, já que a gente dá o trato A gente faz o reajuste, a suplementação alimentar O maçá vai bem Mas se eu pretendo trabalhar com engorda, o maçá já não é muito recomendável Mas aqui eu estou mexendo com nuvilhadas, inseminadas Todas as protocoladas, angus Para poder dar uma geração futura Então o capim aguenta a pisoteia, aguenta a lotação Para vocês terem uma ideia, esse capim aqui não teve folga nenhuma Estava brotando com o gado em cima A gente deixou vedado aqui, acho que tem uns 3 dias só Olha como que está o trem verdinho Chique demais Tempão de chuva pessoal E aparentemente vai chover A previsão aqui na minha região é de chuva Muita chuva Poxa vida Eu plantei um tifton aqui e pelo jeito não virou nada Olha aí, brincadeira Puta merda Não pegou Muito seco o lugar Uma terra fraca E essa parte aqui Uma mancha Eu estou dando uma olhada nos pastos Vamos ver como que está a situação Eu vou começar a ter mais uns episódios Vou lançar um episódio para não colocar legenda Vamos lá Rapaz, a pessoa se cai de moto aqui Vou ter que tirar essas vacas daqui O que acontece pessoal Vocês podem ver O que a gente faz Essas vacas aqui Abortaram Outras nasceram com bezerro morto Outras perderam o bezerro O bezerro morreu Tem quatro vacas aqui Vocês podem observar E o que a gente faz Elas vão para a terminação Só que minha terminação Já está com o nível de suplementação muito alto Então O risco Dessas vacas Se Acontecer um timpanismo Nelas Elas Sofreram algum mal Devido ao excesso de ração Porque elas não aprenderam ainda O rumo não está desenvolvido Não está adaptado Para comer a determinada ração Eu coloco juntamente com os bezerros Ou umas fêmeas Ou uns machinhos Porque está comendo um quilo Um quilo e meio de ração Então É o ideal para fazer a adaptação Então eu deixo aqui em torno de sete dias E aí eu mando elas Para Seminoconfinamento Já na parte de terminação Então a gente faz todo esse preparo Para evitar percas Com os animais Já vi muitos produtores Tirar um animal Que estava comendo apenas pastagem Já colocar num gado Que está comendo dez quilos de ração Achar que vai engordar E acaba matando o seu animal Já vi perder doze Quinze cabeças aí De pancada Eu vou chegar até ali no pasto Para ver como está a situação Bem, eu vou sair um pouquinho da cerca Porque está com tempo de chuva E é perigoso demais Sendo um pouco da beirada Vocês podem ver, pessoal O maçã Ele fica gramadinho Gramadinho, gramadinho, gramadinho Trouxe esse gado Porque ele estava numa braquiária E a braquiária, infelizmente Por conta de falta de chuva Ele não responde tão bem Quanto os pânico Por isso que é bom Ter um pânico na propriedade O pânico responde muito bem Eu acho que eu vou mudar esse gado Acho não Eu vou mudar esse gado É que eu não vim Por isso que é bom vir no pasto E dar uma olhada Eu vou mudar esse gado Eu vou tirar eles daqui Desse maçã Porque eu só chutei Porque estava vedado Mas eu vou colocar aqui O nome desse pasto é 4-4 O outro é 4-3 Eu vou colocar Entre os outros 4 Que é 4-5-4-6 Eu vou dividir É um lote de 134 Eu vou dividir Meio a meio Colocar metade no pasto de lá E metade no pasto de cá Para favorecer aí O meu manejo Eu estou evitando levar esse gado Porque a sede fica logo próxima ali Levar muito para longe Porque depois eu vou ter Diagnóstico dessas novilhas Então A importância de se planejar Não levar o gado muito longe Para facilitar o manejo Facilitar a movimentação também Não é muito bom Você trabalhar demais o gado Para evitar estresse Então E disponibilizar pastos de boa qualidade Pastos de boa qualidade Nesse momento aí De ETF Nesse momento aí Que já foi inseminada O processo onde está Desenvolvendo os embriões O ideal é ficar sempre Num bom pasto Uma boa água Lugar de sombra Aqui não tem muita sombra Esse que é o problema limitador Mas o que eu tenho de benefício Aqui está numa Épo que está começando A ter muita chuva Então O tempo está mais nobrado Do que Do que Ensolarado Mas tem que ter muito cuidado Em relação a isso Algumas fazendas Que trabalham Com sistema De lavoura Pecuária Acaba pecando muito Enquanto é isso Em relação ao sombreamento Com essas raças Diangos Muito bom Vou chegar lá pessoal Vou começar Também a aplicar Herbicidas Porque O mato Vem com força Primeiras chuvas Os primeiros matos Principalmente na beira De porteira Olha só como está O tal do fedegoso Quem não tem fedegoso Na propriedade Mas é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo